Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui fazendo manutenção no volvão, olha lá E a gente vai acompanhar o nosso mecânico, hoje é o Petro Ele vai fazer a troca, o Windchill, que é o para-brisa Nós vamos acompanhar ele trabalhando Não sei se vai ser o nosso Windchill desse daqui Mas tem alguns aqui, olha Tem dois aqui, novinhos Galera, eu gosto de ficar nas mecânicas assim, olhando Eles trabalhando, porque eles sempre estão tocando um rock'n'roll muito pesado Uma barulheira aqui, barulho de concerto, barulho de música Olha a técnica do maluco Oh, wow It's breaking even more Oh, yeah Eu não sabia que era assim É um, oi Oh Damn Get over that one I got this They can get pretty bad. They can also choose from half to half the size of the oxide. The bottom thing is, they should glue the iron on the one. Theunya and эту mushroom will be sold. Hit . 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 Be careful with your hands. I have gloves here if you want to. Oh, that was intense. Nossa! Ele falou que normalmente é bem mais fácil que isso, que sai inteiro o vidro, mas estava bem colado, bem preso, está cheio de caco de vidro aqui agora. Vamos limpar isso daí depois, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é muito mais. Um, um, um. Um pouco. 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 Bom, olha só gente, o Enchil já tá novinho em folha Eu também aproveitei pra dar uma ajeitadinha aí no caminhão Que eu voltei do meu fim de semana de folga Então eu trouxe todas as minhas roupas e algumas coisas Umas comprinhas do mercado E daí eu já aproveitei enquanto eles estavam arrumando o vidro Eu já aproveitei pra arrumar minhas coisas e já tá tudo certo pra gente ir pra estrada Olha só que bonito que ficou a gente, a arrumação da minha gaveta Olha, eu forro com um papel toalha aqui embaixo Que caso derrame alguma coisa, né? Não suja, não danifica o caminhão, não danifica as gavetas Ainda falta eu arrumar aqui, aqui E aqui Mas tá quase lá, galera Daqui a pouco vai estar top, 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 top Aos pouquinhos a gente vai arrumando uma coisa aqui, uma coisa ali Vai fazendo uma decoração e daqui a pouco tá como uma casa Então tá bom, gente Eu vou ficando por aqui por esse vídeo Foi bem legal ver a manutenção Ah, deixa eu ligar aqui que como tá chovendo Limpinho, funcionando certinho Sem quebrado Tava legal lá no mecânico Tava uma sonzeira, um rock'n'roll rolando Tava da hora, o pessoal lá, muito gente boa Fizeram o trabalho deles muito rápido E outra coisa que eles trocaram Que nem deu tempo de filmar Porque foi bem rápido Foi esse Cadê? Esse handle aqui Deixa eu ir por fora Que tá um pouquinho escuro aqui Foi esse handle aqui, ó Que tava quebrado Nesses volvos, galera Tá chovendo um pouquinho Nesses volvos Essa pecinha É comum quebrar Porque quando o cara vai abrir aqui, né Pra abrir o hood ali na frente Ele puxa daqui de fora E faz esse movimento aqui, ó Bom E daí quebra essa peça Então o certo É que você Sempre faça o movimento Aqui Puxando Pra cá, ó Pra baixo E reto Porque se você puxar ali pelo lado Essa peça quebra E daí não dá pra abrir o capô, né Aí não abre o capô E fica ruim Então agora tá tudo certinho Com esse caminhão Era só alguns ajustes Nada sério Aliás, essa parte do handle Ali do capô Era mais sério, né E eu do windshield Quando quebra, assim Quando voa uma pedra no vidro Alguma coisa que faz Essa rachadura E a polícia Por acaso Para você e ver Eles vão dar 30 dias Pra você consertar Então não leva multa Mas sempre que tá com o vidro quebrado Já é bom providenciar um novo Porque daí Se a polícia pegar Eles dão 30 dias Pra você consertar ainda O que não é ruim, né Dá tempo suficiente Então beleza, galera Fico por aqui hoje E a gente se fala Aí no próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo hoje Do Petro Arrumando O nosso caminhão aqui Tinha um monte de cara lá, né Mas eu conversei mais com o Petro Então é isso aí, galera Se inscreva no canal Se vocês ainda não são inscritos Meus amores Liguem esse sininho aí Dá uma badalada nesse sino Pra receber notificação Dá o seu like Pra fortalecer Um beijo E compartilha esse vídeo com a galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho